A CIDADE NO BRASIL Eu senti em várias almas as águas e emoções E meus versos servem de bálsamo comportando os corações Recebi várias lições nas estradas do destino Viajei em sintonia com a alma de Belarmino Pra poder pisar na terra de Avelino Igual assim Laurentino, ouvi tudo que ele tinha E o colega Zé Viola voando igual Andorinha Andei nas estradas dele e agora eu trilho na minha Pedi à Virgem Rainha o mais alto conteúdo Que o sagrado filho dela respeitasse o meu estudo Pra não pisar em pau e estou desprevenido de tudo Ouvi belo conteúdo de cada colega meu Repentos belos roxaram a frase bonita nasceu E meu trabalho agora segue bem, irmão, nada ao seu Deixei o meu apogeu da terra olhando a baliza Pedi as forças da musa, minha santa poetisa Quem pisa em terra de feras tem que saber onde pisa Nem precisa de pesquisa, nem buscar informação Porque no mundo dos restos eu já sei quem eles são Sei que pra agradar o povo vai pesar minha missão Me afastei do sertão, travessei o cariri Pra poder chegar com sorte, pedi ao santo rabi Os maiores cantadores já passarão por aqui Eu já viei por aí, percorri o mundo inteiro Dei volta no pensamento, corri o chão brasileiro E agora trilho as passadas do meu nobre companheiro Cruzei o novo celeiro com fé no Cristo em Belém Pedi que Deus me ajudasse pra chegar cantando bem E pra misturar minas rimas no cheiro que a terra tem Ouvi-os cantando bem no hip na melopeia E agora peço talento ao rabi da galiléia Pra ver se carrega o peso de agradar a plateia Procurei nova plateia com outra filosofia Pra mergulhar no piranhas nessa noite de alegria Um rio que Deus encheu de água e de poesia Eu vim com toda alegria com coragem desmedida Trilhei caminho difícil nessa rota indefinida Pra ver se carrega o peso que o resto me deu na vida Viajei de fronte erguida sem achar a vinda ruim Até pisar em paulista um verdadeiro jardim Cantar na terra de gênios é privilégio pra mim Boa se chamou eu vim para essa cantoria Se ele chamou com prazer eu vim com toda alegria Se eu faltasse eu companheiro sim uma covardia Eu também marquei o dia para eu vir fazer repente Você é meu conselheiro já ele é polivalente E Zé Viola o gigante dos atuais do repente Vem cantar pra essa gente trouxe a viola na mão Já que o convite foi feito foi mim teve aceitação Posso faltar a mim mesmo mas ao meu colega não Para cantar nesse chão há tempo sonhando eu vinha Me afastei da minha terra deixei a família minha Porque pra cantar aqui alegre é um prazer que eu tenho Foi também ideia minha Vem pra essa noite linda Realiza esse sonho que hoje aqui não se finda E pisar num mundo divino que não tinha visto ainda Achei uma noite linda Cheia de glória e virtude E pra poder cantar bem vou pedir que Deus me ajude E pra cantar em paulista eu vim até sem saúde Eu vim do foda forma que pude com sacrifício Mas vim para brindar a paulista e esse bonito jardim E senti o rio piranhas correndo dentro de mim Só vim pra esse jardim porque tive confiança No chão de Padre Solon e Belarmino de França Tem cheiro de poesia até na flor que balança Eu era quase criança quando por aqui cantei Ao lado de Mouacim e outros bates que abracei E hoje chegando em paulista o meu sonho renovei Quando por aqui passei contemplei esse e aqueles Os mais velhos foram embora nem sequer cantei com eles Eles partiram eu fiquei cantando a saudade deles Se eu voltasse de novo a ser criança inocente Será que eu seria humilde como fui antigamente E hoje seria rebelde como muitos do presente Assim eu fosse inocente no meio de outros puris Disputando das belezas das banhas primaveris Fazendo o que fiz antes, ouvindo tudo o que fiz Mesmo eu fui um dos guris mais humilde do sertão Que respeitava meu pai, não catigava o irmão Diferente de hoje em dia dos muitos que hoje não são Andando de pé no chão, isso eu queria também Desfrutando das belezas que a nossa terra tem Sem estresse, sem doença e sem dever nada a ninguém Se eu voltasse a ser neném nesse meu sertão maciço De tarde vindo da roça, bem cedo indo pra o serviço Coisa que os filhos de hoje não querem mais saber disso Brincando sem compromisso, andando de pé no chão Puxando um carro de lata amarrado no cordão Sem sentir falha na vista e sem bater mal o coração Eu me criei no sertão onde a vida era um colosso A geladeira era o pote, minha piscina era um poço E ao invés de um trinta e oito, um rosário no pescoço Assim o tempo colosso me levou a vacilar pra trás Vem eu passear no campo, pastorando os animais Eu na frente do carrinho e o carro de lá pra trás Eu me criei com meus pais onde eu fui moleque novo Às vezes sem ter mistura, comia feijão com ovo E se esse tempo voltasse eu era feliz de novo Assim eu como meu povo, voltasse ainda a ser criança Ou beber e jogar pimenta dentro das salas de dança E depois rodar melancia na roça da vigiã Meu pai não deixou minha herança nos recantos do país E eu no estrangeiro, mansão de luxo em Paris Mas me ensinou a ser homem, com isso eu criei feliz Fazia tudo o que fiz na minha infância pura Subia no pé de jaca dessas da folha escura E partia de um em um pra ver se tava madura Meu pai não tinha cultura e era uma vida mergonha Eu só tinha uma pipaia, mamãe, a cama e a fronha Eu me criei sem dinheiro, mas sou rico de vergonha Queria vida risonha, um candeeiro de azeite Um jegue pra me montar, uma cena sem enfeite E puxando o peito da raca pra ver se saia leite A cabra pra comer leite de outono a primavera E com rapa de juazeiro me escovava na tapera Porque a pasta cogata e eu não sabia o que era Queria impar-se a sincera daquele tempo de outrora Pra andar com calção velho quando tora não tora Sem ter vergonha nenhuma de andar com os troços de fora Eu ainda lembro de outrora da casa que eu habitava Camisa boa eu não tinha, calça boa eu não usava Mas o prato tinha o cheiro do pão que mãe temperava Aí de novo eu andava de camisa arremendada Com os pés sujos de lama e a cabeleira assanhada E assim mesmo eu só pensava em arrumar namorada Lembra daquela morada, minha casinha singela Uma porta de um burana, o vento empurrando ela E uma cruz de palha benta na madeira da janela Queria a infância bela no meio da raça amiga Chegava no pé de ninho para abrir a espiga E a água de melancia sujando a minha barriga Mamãe assava uma espiga de milho verde cheiroso Papai cantava um romance do pauão misterioso Quanto mais ele cantava mais eu ficava orgulhoso Ouvia o som navioso desse pio gemedor Escutava José Gonçalves, João Silveira e Serrador E foi aí que eu descobri quem ia ser cantador Foi menino agricultor, eu me criei no roçado Dando jitira na cabra, partindo palma pra gado Eu sofri mais num reclamo dos dias do meu passado Um barco de pão de assado com cuscuz e com café Apagava de rabicho quase no meio do pé Tempo que a gente é feliz, porém não sabe se é Se mãe matasse um guiné na minha comunidade Chegavam dois, três vizinhos devido à necessidade Se me sobrasse uma asa ainda era felicidade Na minha ingenuidade eu também já tinha classe Entre os velhos conversando, pai, nunca quis que eu passasse E até pra ir pra novena só ia se paidejar Sem ter transporte de classe para esse nem aquele Eu selava um jegue magro e ia pra feira nele Ainda tenho meus suados pelos do longo dele Eu também passeei nele que o transporte era mais forte Que andar em carro novo eu nunca tive essa sorte Ia nele para a feira que não tinha outro transporte A pelada era um esporte, campo de barro ou de areia Faltava bola de couro, jogava bola de meia Dinheiro a gente não tinha, mas tinha a barriga cheia Nos campos da minha aldeia joguei pra me divertir Só nos dias de domingo eu jogar podia ir E nos dias de semana, pai, não deixaram eu sair Não ia me divertir, pra isso eu não tinha planos Namorar eu não pensava que era triste os desenganos Que eu vim achar uma doida depois de 23 anos Eu até 16 anos fazia o que pai queria Se ele não permitisse eu de casa não saia Menino daquele tempo lá o pai obedecia Feliz em casa eu vivia Brincando no meu jardim Quando um calção se rasgava Minha mãe fazia assim Lavava um saco de açúcar e fazia um calção pra mim Eu tive uma infância ruim, de tudo eu estou lembrado Só depois dos 15 anos, comprei um sapato usado Não deu pau perto do vizinho, aí eu comprei fiado Eu me criei no roçado, era o melhor aperreio Papai não tinha o cabrito, mas o curral era cheio Que meu pai não tinha gado, mas tratava o gado alheio Dizer isso não é feio, que tive uma infância ruim Não vou negar a ninguém, minha infância foi assim Que se eu negar o que fui, estou com vergonha de mim Passei tempo bom e ruim, misturado com o meu povo Assim mesmo quando lembro, canto, vibro e me promovo E se rebobinar os anos, eu farei tudo de novo Sofri muito com o meu povo, na minha vida primeira Fui tangedor de jumento, peguei balaio na feira Meu lençol era de saco e minha cama era um esterro Eu dormia na poeira ou perto d'água e espuma O poço sem o tostão, mas tinha moral de ruma Que dinheiro sem moral não vale coisa nenhuma Oh pai, eu só tinha uma pra minha felicidade E se eu negar que passei na vida dificuldade Estou escondendo os dígitos da ligida identidade Lá mesmo em minha cidade, uma noite de verão Eu conheci Moulassi, Chubu e Sebastião E foi aí que eu inventei de viver da profissão Era cheio de paixão por qualquer menina dela Aí eu me apaixonei e foi uma linda donzela Mas ela não me queria e eu era doido por ela Achei a profissão bela quando cheguei ao seu lado Como assim você fui de um pra outro estado Ou inveja de vocês ou com medo do rossado Eu não era registrado de tudo isso ainda sei E só aos 18 anos foi quem eu me registrei Namorei com 19 e com 23 me casei Eu lembro que me agarrei com o Cristo de Belém Pra poder virar autônomo, ser poeta e cantar bem Sem ter que picar cartão e nem prestar conta a ninguém Eu resolvi ser também repentista e cantador Quando ouvi a viola e bela voz de tenor De alguns dos grandes poetas que iam no interior Comecei a ser cantador nas estradas do sertão Tem mês que eu ganho dez mil, outro eu só ganho um tostão Mas ninguém vê o meu nome nas páginas do mensalão Comecei a profissão por um simples manifesto Às vezes eu ganho muito, às vezes só ganho o resto Mas ninguém olha pra mim e me chama de desonesto Nunca precisei protesto e nem greve pra cantar Só preciso da viola e a musa me inspirar Hoje eu pedi que eu cante e Deus me autorizar Eu comecei a viajar, algum nome joga alguém Mas das coisas do passado eu jamais esquecerei E nem vou sentir vergonha de dizer o que passei Muitos prantos derramei, chorei como aventureiro O que tô gozando agora sofri no tempo primeiro Como um passo abandonado que encontrou seu viveiro No nordeste brasileiro, no nordeste brasileiro Meu nome já se evolui Não vou dizer que hoje sou machado de assim nem ruim Mas não vou sentir vergonha de dizer tudo o que fui Sei que o meu cânio conclui o lado que eu mais conheço Para ser ruim eu não penso, pra ser bom eu me ofereço Posso até não estar no pódio, mas tô longe do começo Hoje eu canto, tenho preço, tenho fama, tenho amigo Quando for alguém me ouve, o povo me dá abrigo Mas não engulo o que disse, nem vou dizer que tem Como é bom fazer amigo, já que o trabalho é mistério Hoje eu vou pra onde quero, já tenho filho e mulher Como é bom sofrer na vida e chegar onde a gente quer Eu vou pra onde quiser, sem nenhuma ignorância A arte me dá suporte e o mundo dá substância Só que eu jamais hei de negar o que fui nele Já hoje estou na distância do mundo que mais penei Sonhei tendo um sonho lindo, agora realizei Não fiquei rico de grana, mas fome eu nunca passei Sonhei ser menino rei, sei que o tempo já passou Eu não sei de onde vim, mas sei o lugar que estou Eu sei de rei, nunca fui, mas mendigo eu não sou Eu já sei pra onde vou, tocando e cantando bem Já pedi alguns tostões, mas adei alguns vintei Fui ajudado por muitos, mas ajudei também Hoje estou vivendo bem, feliz e equilibrado Irmão de alguns parceiros do mundo admirado Mas não esqueço que fui no meu tempo do passar Opa! E se aqui um cidadão, o adepo da nossa escola Foi bom ouvir Zé Viola, Valdir e Sebastião Irmão Assina, missão de cantador repentista Essa divina conquista novamente está buscando Nós estamos resgatando os festivais de palestras Cantoria é tradição, na terra de Belarmino Nesse chão de Ascindino e nessa terra de Cacão Moacir Sebastião, Zé Violão, grande artista É bom que esse povo assista tudo o que está se passando Nós estamos resgatando o festival de palestras Quando o padre Solum aqui era habitante Havia a todo instante festivais destes do dom Ibanil de Fenelum, eu e Lorival Batista Aqui tivemos conquista e desfilamos cantando Nós estamos resgatando os festivais de palestras Aqui é o chão da paz Por isso que a cantoria hoje na churrascaria O seu valor cresceu mais Vamos botar nos jornais, vamos levar pra revista Se cantador é artista, só falta alguém divulgando Nós estamos resgatando os festivais de palestras O que falta é incentivo dos poderes do Estado Para que seja elevado esse nosso objetivo E se acha o motivo de cantar da entrevista E mostrar o repentista e a viola tocando Nós estamos resgatando os festivais de palestras Aonde a viola chora e esse povo está pertinho Bate palma com carinho, provar que não irá embora Belarmino já está fora, talvez no céu Deus lhe assista Volta quem traga o artista, mas Moacir está chegando Nós estamos resgatando os festivais de palestras Hoje na churrascaria vejo os admiradores De quatro grandes cantadores Numa noite de alegria, numa boa cantoria Abre até a gente à vista Nove espaços se conquista Isto eu estou proclamando Nós estamos resgatando os festivais de palestras É cultura nordestina Moacir é dessa terra Filho desse pé de serra Que essa arte predomina Vem lá de Teresina Onde atingiu conquista Eu vim do chão dos batistas E Caicó está lhe mandando Nós estamos resgatando os festivais de palestras A cultura nordestina Que tem os cantadores E os admiradores Que ouvem nossa doutrina Maninho que é gente fina Vem da capital paulista É amigo do artista E também está patrocinando Nós estamos resgatando os festivais de palestras Graças a Deus e paulistas Tem plateia reunida A viola novamente pelo povo é recebida Que a cultura não morreu Tava só a dormezida Que essa cidade querida Sempre deu muita atenção Aos grandes cantadores E os artistas do sertão E o povo ainda guarda versos No baú do coração Eu vou sair no sertão Falando e dando entrevista Vou dizer em Pernambuco E dizer na terra paulista Que o canteiro da poesia Tá germinando em paulista Depois desta entrevista Eu vou a vários setores Vou dizer aos quatro ventos As senhoras e senhores Que paulista ainda é Redulto dos cantadores Lá no pajéu das flores Vou dizer na freguesia Que paulista resgatou A fauna da poesia Os passarinhos voltaram E tão cantando hoje em dia Vou tomar cachaça fria E depois Bram e Skol Vou dizer a meus parentes Gritar no meu arrebol Que a viola em paulista Ainda tem lugar ao sol Vou viver na mochotol A terra que eu quero bem Lá em Catolé do Rocha Brejo do Cruz e Belém Quem quiser cantiga boa Vamos em paulista que tem Eu vou dizer muito bem Na minha terra querida Gritar em toda cidade Falar em toda avenida Que a viola em paulista Pule por vinda é ouvido Pedir o garçom que arruma uma água Por favor Mas na nossa cantoria Estão pedindo morão Pois se a máquina tiver fria Esquente Sebastião Vou botar pra derreter E agora que eu vou saber Se prepare meu irmão Pode mostrar seu valor O capa do chapeuzão Vai provar que é cantador Não traga a cantiga fraca Que hoje eu sou a jararaca Que vai morder o senhor Saia daqui por favor Se a sua força é esta Você tá sentindo a dor Que já tá suando a testa Mostra que é uma arrepentista Que o pessoal de Paris Só quer cantiga que presta Aqui você não faz festa Que eu tiro a sua fadiga Sua cantiga não presta Você nem canta e nem briga Vai se esconder lá na briga Se tiver cantiga Vem nem se tiver com medo Diga Você não serve pra briga E por repente também não Eu nem preciso de intriga Pra vencer Sebastião Me trate com mais respeito Que cantador do seu jeito Fica de cara no chão Olha eu vim lá do sertão Me fazer verter suor E eu trago a arma na mão E a pisa vai ser maior Se eu aperto ele relaxa Prejeiro da bunda baixa Vai te deitar que é melhor Isso eu já tinha de cor E não quero repetir Mas você é o pior Hoje o milhão eu vou vir Já volto mais de noventa Esse rei que não me aguenta Caça um cão que vai dormir Nesse pódio eu vou subir E aonde você desceu Você é quem vai cair Depois de cair e morrer Meu verso é Deus que explica Mas essa franga nanica Não se esquece em terreiro meu Pão de tele já morreu Converse com conteúdo Basteou enlouqueceu O olho está besta de tudo É um cantador de feira Será pra cantar besteira É melhor nascer mudo Você não tem conteúdo Você não tem conteúdo Pra vir cantar nessa praça Eu lhe derrobo de tudo E você sente a desgraça Nesse mar eu lhe afogo O meu arzinho volta logo O Valdir lhe esbagaça Eita cantiga sem graça É essa chuva de rotina Você do louco não passa Porque ninguém lhe ensina Esse cantador viúdo Com roupa, chapéu e tudo Vou lhe jogar na piscina Você só canta rotina Como quem tem decorado E você só faz buzinha Chega, eu já tô abusado Nem tem verso e nem respeito Com dez doidos Desse jeito eu canto desocupado Você tem pensado Que nunca foi repentista Eu tô cantando forgado Para o povo de Balicha Não seja bote mentista Que se for pra cantar E se suma da minha risca Você é galo sem crista Que tá rirando o capô Só e fuja da minha pista Não sofra decepção Você é fato e sem preço E dos vates ruins que eu conheço O pior é bastião Eu só é o campeão Que nessa área nasceu Só se for no seu oitão Menos no terreno Você é que diz assim Você é que diz assim E fata eu sou muito ruim Tu és pior do que eu Ele disse que venceu E só tem perro na garganta Parece que já morreu Que nem se esforce E nem canta Mas teu não tem talento Deus não deu procedimento E nem a poesia são Você só tem a garganta Que isso eu já senti O bom é que o Valde canta Por isso é que estou aqui É pelo que sou macaco É o cantador mais fraco Que num modesto ravi É melhor você sair Deslocupar nossa tela Mas tenha calma O Valde de Deus E de tanta novela Você vai ler de Jesus Que é ruim pegar uma cruz Sem poder carregar ela Nós cantamos com cautela O desafio do moço Eu levei tanta lapada Que doou osso por osso E Valde de Deus Quase caem com a canga No pescoço Eu entrei num calabouço Pra ganhar esse cachê Mas não vou sair chorando Eu tô é feliz Porque bala trocada Não dói Nem morreu Eu nem você Isso só se deu porque O desafio se ouviu Lobo não engole Lobo Isso alguém repetiu Nem engoliu você Nem você me engoliu A gente já concluiu O nosso espetáculo lindo Agora vem mola Se depois viola tá vindo Que quem não quer pegar peso Fica aí em casa dormindo É outro trabalho lindo Vem outra dupla comum Quem gosta de cantoria Hoje não fica em jejum E quem tem medo de trabalho Não vai pra canto nenhum Eu já sofri um jejum Mas quero me levantar Agora vem moacir Pra com você se duplar A dupla que eu comecei Escutando ela cantar Com moacir vou cantar Voar peneirando asa Depois tu e Zé Viola Mergulham na água rasa Quem cansa é bem descansado Não deve sair de casa Ele vem pisando em brasa Já que é dele esse jardim E eu vou preparar um chá Pra Zé Viola achar ruim Eu sei que ele tá fazendo Um bom amargoso pra mim Nós vamos fazer assim Cantar com toda alegria Eu tu Depois Zé Viola E moacir em companhia Misturado rende mais Diz isso meu pai já dizia Se a noite é de cantoria E de cultura nordestina Enquanto o povo quiser Nosso quarteto se afina Nem a viola se cala Nem a cantiga O povo é terrível Pode secar a piscina Pode desabaraba Pode morrer o pajé O rio O muro brichaba Tudo acontece no mundo Mas nossa fé não se acaba Bom Essa festa Nós temos um grande amigo Aí Em São Paulo Que é Erivaldo da Silva Vai ouvir Essas fitas Pediu pra gente Filmar Pode filmar Que se houver despesa Eu patrocino Erivaldo é uma pessoa de ouro E vai pra ele também Essa filmagem Pra todos os amigos Que nós temos em São Paulo Erivaldo da Silva Seus irmãos Luiz das panelas Meu amigo Maninho Tá aqui presente Com a gente Ouvindo essa belíssima Cantoria E vai pra Juninho Juninho aquele menino de ouro Filho de Maninho Que tá em São Paulo Gostaria muito De estar aqui com a gente Hoje tenho certeza Mas Não deu pra vir Mas o pai tá presente Então Nós Fizemos Umas duas ou três baionadas Aqui Cantemos o desafio Agora vem Moacir E Sebastião da Silva Tem o pensado que o homem Que o mundo em tudo se afina Ele é grande como a planta Que floresce e que germina Tudo começa na vida E na morte tudo termina A vida é coisa divina De quem se faz um estudo A existência planeja E faz qualquer conteúdo O homem sonha o que quer E a morte liquida tudo O trabalho é conteúdo A cultura e o esporte O homem é sempre um sujeito Nasce forte E vive forte Mas por futuro que tenha O desespero é a morte O homem pode ser forte Em todos os guias seus Ter força como sanção Ter força como sanção Se bava igual Perimeus Mas depois vira menino Chorando 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 nos pés de Deus O homem é também um Deus Os um do outro é prepotente Um do outro é preto Um é preto O outro é branco Um é mole O outro é valente Que no futuro Que no futuro ninguém sabe Quem é forte e diferente A existência da gente A existência da gente Inúmeras surpresas traz O homem pensa que é forte E que pra tudo é capaz Mas só se imortaliza Dívidas óbvias que faz O homem ganha cartaz E se forma em geografia Se perfila quase tudo No mundo da fantasia Mas quem se levanta agora Pode cair qualquer dia O homem tem fantasia Conquista amor Bebe porre Atrás da felicidade Faz marmota Pula e corre Pensa que não morre nunca E é o primeiro que morre O homem trabalha e corre E se esforça todo Segunda Seja branco Ou seja preto Pobre, russo Ou vagabundo E que adquire na vida Tem que deixar Para o mundo Pode o homem ser profundo Correr, derramar suor Chegar na frente de todos E querer ser o melhor Quem pensa que é grande aqui Diante de Deus é menor É melhor e nem pior É melhor e nem pior Não conheço até agora Aquele que se esforça Cresce também é na hora E o que agora está ganhando Pode perder qualquer hora O que serve toda hora Essa louca correria De querer chegar E querer chegar primeiro Tão cheio de fantasia Se os outros são os primeiros Isso Jesus já dizia Pra cumprir-se a profecia Do rumo da Santa Luz O grande mesmo é Deus Pai E o filho mesmo é Jesus Quem quiser seguir a vida Tem que carregar a cruz Ninguém mais quer a luz Isso eu tenho por certo Pode o homem ser escravo Pode ser rei No liberto Mas muito maior Foi triste Morreu de braços Abraão Não sei se o caminho certo Hoje em dia Estou ganhando Eu não sei se a dimensão Cada dia é aumentada E o que está sobrando agora Pode depois estar faltando Se alguém vive atirando De nós Ou metralhadora Pensa que é dono do mundo E que é força destruidora Muito maior foi Jesus E nasceu numa manjedoura Eu nasci de trança loura E vivi com todo carinho Mas estou muito acostumado A trilhar no meu caminho E tudo que é rosa Agora pode me pôr em seis mil E o homem com carinho Ouça de Deus o conselho Que a verdade dessa vida Esse é o maior espelho Moisés foi grande profeta E foi santo no mar vermelho Essa vida é um espelho Nossos planos são projetos Nossa vida é calorosa Nossos membros inquietos E o que hoje falta pra mim Pode sobrar pra meus netos Pobes ou analfabetos Pobes ou analfabetos Nasci ontem e parcelar E na sua vida é mortal E aquele apagado agora Pode amanhã ter vitória Eu nunca pensei em glória Se ele é rico também não quis Dizer que sou o maior e nem líder desse país Basta estar como estou que dá pra viver feliz Eu em tudo sou feliz e Deus de mim se aproxima Qualquer trabalho na vida, na profissão ou na rima Que quem hoje está de baixo pode amanhã estar de cima Vivo de rap e de rima, o que faltar eu entero Coisa melhor do que essa na vida eu não espero Se eu não vivo melhor na vida, por que não creio? Não precisa ler o ler o se a profissão é suporte Seja franco ou seja preto, seja fraco ou seja forte Porque a vida de agora pode alcançar a morte Nesta oeste, sul e norte eu já tenho percorrido Em quase todos os recandos desse Brasil tenho ido E pelo pouco que tenho sou a Deus agradecido Seja um padre ou um bandido, juiz ou parlamentar Cada um tem sua vez, seu espaço e seu lugar Quem faz uma conta agora, logo amanhã vai pagar Eu não vou me ocultar de uma oção mal fazeja Nem procurar derrubar o meu irmão da peleja Que eu sei que Deus vai me ver por mais oculto que eu seja Seja café na bandeja que quem deve foi exposto Seja carne de carneiro ligado ou mesmo depois Quem ficar derrendo agora tem que pagar a liberdade Meu trabalho se expõe por isso é que sou austero Amigo do bom amigo, pecado bom e sincero Canto da forma que gosto e vivo do jeito que quero Eu maldade não espero que não há necessidade Que sendo na cantoria todo tempo é duvidão Se viver causa alegria, se morrer deixa saudade A minha felicidade que sempre me envolveu Foi agradecer o dom que a natureza me deu Que é feliz quem defende a arte pra quem nasceu Se dessa terra sou eu e aqui é minha cidade É meu povo, é meu parente e é também a idade Mas não tô sabendo ainda da minha posteridade Nunca usei de maldade, isso eu não quero usar Me dou bem em todo canto, canto aonde chegar Qualquer homem é meu irmão e qualquer canto é meu lugar Eu aprendi a trabalhar nessa terra nordestina Quanto faz ser impaulista como ser lá em colina Toda corda me sustenta e toda goze me domina Eu saia bem a doutrina e tenho pensado também Ser homem, ser amigo e ajudar alguém Que quem não sabe ser homem, canto nenhum escondei As grandes peças do bem, quem pensa bem armazena Todo homem quando é grande não ama coisa minha Porque tudo é ilusório aqui na face terra Eu aprendi a trabalhar sem ferir, sem ofender Sem precisar de crescer e aquele que quer morar Sem querer atrapalhar, todo mundo tem bem Amar e fazer o bem sem inflamar a ferida Aprendi a subir na vida sem ofender a ninguém O que eu quero todo dia é ter a sinceridade É usar de lealdade, não praticar grosseria E nem fazer covardia e nem falcatrua também Porque isso não convém, isso é forma perdida Eu quero subir na vida sem atingir a ninguém Minha escada é preparada no bloco da Santa Luz Foi pela mão de Jesus desde a época Acho limpa a minha estrada igual a linha do trem Aprendi a fazer bem nessa jornada comprida Que eu quero subir na vida sem ofender a ninguém Quero ter bom coração, ser bom pai, ser bom esposo Ser um homem engenioso, ter papel de cidadão Cumpri a minha missão que através da Bíblia vem Seguir Cristo de Belém e Maria concebida Eu quero subir na vida sem ofender a ninguém Sem causar decepção, sem criar um inimigo Todo mundo é meu amigo nesse pedaço de chão Aprendi a pegar na mão daquele que nada tem Quem me procurando vem Acha a rota definida Que aprendi a subir na vida sem atingir a ninguém O que eu quero é alegria, é paz, é fraternidade É carinho, é amizade e ter Deus por companhia Tem um anjo quando guia, reza e dizer amém Porque quem a fé não tem, toda esperança é perdida Eu quero subir na vida sem atingir a ninguém Sem ferir o meu parente, sem atingir com o ensino Ter tudo no meu sentido de maneira diferente Crer em Deus onipotente e um de Cias de Belém Aprendi a fazer bem de maneira definida Que aprendi a vencer na vida sem atingir a ninguém Neguinho que está presente nessa nossa cantoria Me disse que um dia caiu em um acidente Quase que vai da enchente e conduzido pro mar Viu um amigo chegar e pegou na mão de Neguinho Muito obrigado Zezinho, não deixai eu me afogar Andei depois do baixinho, eu me lembro e digo aqui Na hora que eu caí na correnteza do rio Enfrentei o desafio, olhei pra todo o mar Porém vi ele chegar pra brilhar no meu caminho Muito obrigado Zezinho por não deixar me afogar Foi um terrível acidente que sofri nesse momento Quase um afogamento se dá naquele ambiente Mas eu vi chegar na frente um amigo popular E das águas me salvar e me tirou bem direitinho Muito obrigado Zezinho em não deixar me afogar Zezinho é meu camarada e comigo sempre brilhou Foi quem primeiro chegou onde a unha é amedrada Me tirou da enxurrada o rio a serpentear Correndo em busca do mar e quase eu vou muito pertinho Muito obrigado Zezinho, não deixai eu me afogar Então pudemos cantar com a maior alegria Você cantou como quis, eu cantei o que podia E agora vem outro astro dos ares da cantoria Eu liguei a bateria e essa que não me abandona Liguei a mente no mundo nessa dura maratona Sem ligar a alma nem mente e o verso não funciona A musa não me abandona, tá comigo toda hora É pra o meu pensamento e os meus versos, ela adora A musa cria por dentro e a boca sacode fora Mó assim e meia hora de ter sempre se aproxima E sobrando duas coisas, o pensamento e a rima De cima puxa pra baixo e de baixo leva pra cima No oceano da rima eu já pude mergulhar Tem agora outro poeta e eu quero me levantar Que eu tenho todo o direito beber e me beber Eu tô doido é pra cantar já que você é meu rei Já que a noitada é nossa de toda maneira eu sei Realizando umas coisas que antes interpretei Eu aqui também cantei nos acordes do meu Pinho Estou feliz porque estou vendo o nosso amigo Maninho Prestando atenção a gente ouvindo bem de perto Eu cantei no som do Pinho na bela interpretação Não peço palma pra mim aqui nessa região Mas peço pra Zé Viola, Valdi e Zé Martinho Pra todos que aqui estão pedi aplausos eu queria E também para Mami o que hoje me faz companhia Que veio lá de São Paulo para nos agandore Pedi aplausos eu queria pra quem tá me escutando Para os nossos camaradas que fazem parte do banco Que eu não vou pedir adeus a coisa que tem sobrado Maninho eu estou dedicando a você com meu carinho Rependo de improviso para seu filho Juninho O que eu sinto é que ele hoje não está da gente perto Está faltando Juninho que na festa é uma graça Vai carregar um borrego já que dá a nossa palestra Mas em Janeiro ele vem que é pra levar um viagem Mesmo longe a gente abraça aquele amigo infantil A ele que é meu amigo e tem que ter força varulil O mais jovem apologista dos poetas do nazismo Essa plantéia gentil que aqui não tem pandemônio Minha filha e o meu gerro, a minha irmã e o dono E a minha família aqui é meu maior padrinho Vou sair do pandemônio, da mágoa e do desespero Me dizer para maninho, meu amigo e fazendeiro Estarei visitando logo no mês de janeiro Em novembro, meu parceiro, lá faremos diversões Mas vou parar as jornadas, é viola nas canções É o cantador que atende a diversa insujeção Porém antes das canções o povo ainda quer ouvir Se é viola, canta hoje ao lado de Valdir Que é o maior espetáculo que a gente pode assistir Se é viola com Valdir Se é viola com Valdir, hoje à noite eu pediria A sua presença aqui vem me trazer poesia Uma das noitadas que eu gozei mais alegria É uma dupla sagueia que belo trabalho faz Se é viola com Valdir, hoje à jornada nos traz Pra carga ficar legal e pra igualar os portais Tudo bom a gente faz na execução do dom Quando o fim dar a cantiga, Chiquinácio leva o som Que nada fica difícil pra quem é amigo Já cantei com todo dom, mas um paradeiro eu faço Pra botar mais uma cana nesse meu govó de aço E um dia que anda o cladeiro que ainda não tem um pedão Vai, 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 vai Vai, vai, daqui a pouquinho